Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou te contar um pouco sobre o método Montessori e vou te mostrar algumas inspirações desse tipo de decoração, que vai muito além de decoração. Ele tem uma técnica e uma ideia por trás dessa cama, no chão e todos os móveis mais baixos. Mas isso tudo eu vou te contar ao decorrer do vídeo. Se tu te interessasse por esse assunto, já deixa aí o teu like, tá bom? E se tu te interessa por decoração, esse mundo aí apaixonante, que eu sou apaixonada, se tu gosta desse tipo de vídeo, te inscreve no canal, ativa aquele sininho, sabe? Pra sempre receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo que aparecer por aqui. E também me siga lá nas redes sociais, que eu tô postando várias inspirações por lá, tá bom? Agora vamos ao vídeo. Primeiramente, eu gostaria de explicar que o método Montessori vai muito além da decoração. Ela está relacionada ao desenvolvimento de indivíduo e a capacidade de autodesenvolvimento. E o que isso quer dizer? Você deve estar se perguntando aí, né? Bom, eu não sou psicopedagoga, pediatra, nem nada do tipo. Mas o método Montessori tem como objetivo incentivar a criança a se desenvolver de maneira mais independente. E agora eu resolvi pegar aqui um trechinho sobre a descrição lá no site LAR Montessori, referente ao método e a descrição do ambiente. Feche seus olhos, pense na natureza e encontre no seu cenário imaginado a água. É muito importante que ela esteja no chão, perto de tudo, o que é importante para a vida, como a comida, abrigo, local de dormir. A civilização tirou tudo aquilo que é essencial para o alcance físico da criança. Nosso esforço em Montessori é devolver à criança o que lhe pertence com ambientes de liberdade e independência, onde tudo seja organizado, oferecido e preparado para a ação infantil. É importante que o ambiente da criança fale com ela, que seja do seu tamanho. Simples, minimalista mesmo. O que contenha objetos interessantes e importantes para a sua caminhada de vida rumo à independência do adulto. Então, trocando por meio de tudo isso que acabei de ler, como dizemos por aqui, o método Montessori visa incentivar a criança a se virar sozinha desde pequena, começando pelas pequenas coisas do cotidiano de uma criança. E por isso, a cama fica no chão, para que a criança possa entrar e sair dela sozinha. As prateleiras ficam na altura da criança para que possam pegar seus próprios brinquedos, para brincar e depois guardá-los, sem precisar de ajuda. E isso tudo faz com que a criança cresça sendo mais independente. E claro, conforme ela vai crescendo e desenvolvendo, o ambiente vai desenvolvendo com ela. Agora, para te falar a verdade, eu gosto da proposta. Acho, a princípio, bem interessante. E em questão estética, embora seja totalmente fora do comum para a maioria dos brasileiros, porque, obviamente, esse modelo não faz parte da nossa cultura ainda, eu acho o resultado bem bonito quando bem feito. E você, o que acha? Não gosta da proposta de cama no chão? E a ideia de criar uma independência para a criança desde cedo? O que você acha? Me conta nos comentários ali abaixo. E também me conta alguma sugestão que você tem aí para vídeos novos, tá bom? E claro, me siga lá nas redes sociais, se inscreva no canal e curta esse vídeo se você ainda não curtiu. Outra coisa bem importante é você compartilhar no WhatsApp esse vídeo com aquela sua amiga, prima, mãe, tia, avó, que tenha interesse nesse assunto, curiosidades sobre esse método ou esteja pensando em fazer um quarto sim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.